Oi, vamos espremer, né? Nossa massa, tô continuando aqui, espremendo, massa pulva, ela tá mole, eu coloquei na geladeira, porque não fiz no mesmo dia, aí ela terminou ficando mole, criou água no congelador. Então agora eu vou ter que espremer, ó, no pano de prato, pra tá tirando essa água de novo, pra poder secar a massa. Mas se você quiser, você coloca no saco, ela pendura e ela escorre por ela mesmo, essa água aqui, ó, se você não tiver pressa. Agora se você for fazer na hora, não tiver como tirar a água, aí ó, tem que espremer bem aqui no pano de prato, ó. Vamos lá. Eu já espremei aqui bastante, já espremei quase toda já. Agora eu vou espremer. Uh, deixa eu ver aqui. Essa panela aqui pra eu tô colocando a água. Tem que a água que tem, uh-huh. Tem muita água, né? Aqui, eu tava espremendo. Ó. Tem muita água. Tem muita força, não? Força no braço. O que é isso aqui? Aqui eu vou fazer a peneira, vou passar na peneira agora, depois você pode colocar o coco, essa aqui você coloca cravo, canela, se tiver, se quiser, um pouco de água doce também, se quiser, mas se não quiser, você só vai fazer com o coco e o açúcar, e a massa pulpa, aí que nem eu disse, tem que pegar, bater, bater, bater até formar uma massa, tipo uma cipão, a gente vai bater ela. E aí, eu vou fazer numa pedra, vou fazer o fogo, porque é a peneira, deixa eu tirar essa aqui, vou mostrar, ó, tá sequinha ela, vamos ver agora, ó, 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 vai passar na peneira, ó, tá uma massinha seca. Estou desmanchando aqueles bolinhos que ficou para poder passar na peneira. Se você quiser passar na peneira, você passa. Se você não quiser, não precisa passar na peneira. Também se você não quiser usar, se você quiser colocar no sol para ficar seca, você coloca. Se não quiser, você coloca, a gente fala que é a massa fresca, assim. Você coloca na geladeira. Ela dura por um bom tempo na geladeira. E se for seca, dura um tempão. Ela tem que seca na geladeira, para estar fazendo mingau. Para estar fazendo o bolo aqui, ela está no ponto para fazer o bolo. Seca. Chuva de maçã. Vamos lá, né? Estou esperando a Ana, que ela vem também fazer bolo, mas nunca chega. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Vamos que vamos. Aí, essa é como eu falei. Agora, essa aqui, você vai ter que ir batendo. Batendo para bater, senão o telefone cai. Aí, você bate mesmo com força até ela virar aquela parte. Aí, você pode estar colocando o leite de coco. Você rala também o ralo, o coco, para ficar mais fino. E aqui, você tem que amassar ela. Tipo a massa da macazada. A massa da macazada é esse mesmo processo aqui, que você vai fazendo com ela. A massa da macazada, ela é assim, você vai colocando um pouco, como eu já mostrei. Só que a macazada é com a tapioca, não é com essa massa. Tá vendo que você vai amassando ela, até ela pegar a forma. É igualzinho o pão. Você amassa. Ó, esse bico, ela já tá aqui ficando uma massinha parecida com o pão, não foi? Aí, se ela também... Você não pode fazer ela muito mole, nem muito dura. Porque eu vou assar ela na palha. Aí, se fizer ela muito mole, quando eu coloco na palha, aí vai cair tudo. O bolo. Tipo na forma, né? Ó, o ponto que tá ficando já. Tá vendo aqui, já tá quase o ponto do bolo. E aí. Aí, se vamos lá.